Como toda criança, a gente brinca por diversão, é claro, mas a gente sonha o dia se tornar um grande jogador de futebol, e esse era o meu objetivo, mas pra falar a verdade, nunca pensei que eu ia parar aqui, pra jogar aqui na Dinamarca, jogar futebol aqui, mas eu tô muito contente aqui também. Eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Macaúbas Bahia, acho que na época tinha uns 40 mil pessoas que moravam lá, e mudei pra São Paulo também muito novo, acho que tinha uns oito anos de idade, e vivi praticamente o resto da minha vida em São Paulo. Ah, eu me dou muito bem com todo mundo, com o pessoal da minha família, é claro que, como toda adolescente, sua adolescência, talvez tenha aquelas brigas, aquelas coisas normales, mas essa coisa é de família, mas eu me dou bem com todo mundo. Fantástico scoring aqui, fantástico samarbeite, só futebol inteligente, é claro que, como todo começo, é um pouco difícil, pelo fato da cultura, ser um pouco frio também, pela língua também, é um pouco difícil, mas foi uma coisa que eu sempre quis querer jogar futebol e eu tô realizando. Quase! O César me ajudou muito, me ajuda muito, desde quando eu cheguei aqui, pelo fato de ele ter me ajudado na língua, no dia a dia também, até hoje ele que me leva para o treino, ele que me traz o treino. Ele me ajuda muito. E logo quando eu cheguei tinha ele e o Ailton, mas o Ailton já saiu e ele me ajudou muito aqui. Mas é feio pra caramba, né? Pô, eu tenho que agradecer para todos os clubes que eu passei até hoje, que foram os clubes que me deram a oportunidade. E não é diferente, eu agradeço pelo FC Copa, pelas coisas que eu tenho, eu agradeço pela torcida aqui, agradeço ao time, que tudo que eu consegui até hoje foi através desses clubes que eu passei. Não, isso aí não é surpresa pra ninguém que... Um tempo atrás eu dei uma entrevista também, com o pessoal comentando isso aí. Eu falei que eu saía muito, mas a gente vai aprendendo pro dia a dia, a gente tem que saber que a gente trabalha com o nosso corpo. É claro que quando a gente tá de folga, a gente tem que curtir mesmo, quando a gente tá de folga, mas a gente tem que saber separar essas coisas aí. Não, curtir eu acho que é o seguinte, quando a gente tá muito focado no futebol, no campeonato, e a gente tem aquele momento que as nossas férias, é claro, que a gente vai pro Brasil, a gente procura curtir com a família, a gente procura viajar com a família, a gente procura levar o sublinho do shopping pra se divertir, a gente procura estar junto com os amigos também. Minha gente tem várias maneiras de divertir. A gente tem que sair com os amigos, jantar, dar risar com os amigos, falar de outras coisas, eu não sei só sobre futebol, porque eu acho que tem que saber separar os momentos do profissional que é futebol, e os momentos que dá vida na gente mesmo. A gente pensa agora num passo cada vez. A gente pensa agora num passo cada vez. Eu consegui o título no campeonato e no futuro disputar a Champions League também. E eu estou pensando num momento, eu estou pensando nisso. No campeonato e disputar a Champions League. Programmet presentes por Unibet. Sportsbetting por mobil.